Chegando a hora da estreia do Corinthians na Copa Libertadores da América, é quinta-feira contra o Liverpool lá no Uruguai. E é por isso que hoje, quem veio conversar com a gente aqui na sala de imprensa, foi o Cássio, capitão do time e campeão em 2012. Não vai nessa linha que vai ser fácil, que não é fácil. A Libertadores nunca é fácil. Cara, tem que estar ligado. Como eu falei, não entra nesse fato de o Liverpool de repente ser menos badalado com as outras equipes, ser de repente menos conhecida que as outras equipes que nós vamos enfrentar. Nós temos que entrar ligado. Honestamente, a minha sensação é que o que vieram nós vamos ter que jogar e vamos pra cima, cara. Bom, de tempo pra treinar, ninguém pode reclamar. Afinal, o timão não entra em campo desde 12 de março. Foi bom que a gente treinou muito, trabalhou muitas coisas, conversou muito, teve muita cobrança pelo lado do Fernando e nós corrigir erros e a gente melhorar as situações que nós temos que melhorar. Pés no chão e otimista. É assim que está o capitão corintiano. E ele concorda que, desde 2015, o timão não inicia uma Libertadores com tanta expectativa. Acho que sim, que a gente está mais preparado. O elenco, como a gente falou, não mudou tanto. Agregou, chegou alguns jogadores pra agregar o elenco. Hoje você não tem 11 jogadores, no meu ponto de vista, se for olhar, acho que daqui a pouco vai ter problema até pra quem vai levar pro jogo, assim, pela qualidade. Nós temos que estar entre os melhores, nós temos que, nós temos um elenco qualificado, nós temos uma grande equipe, nós não temos 11 jogadores, tem um elenco com mais de 11 jogadores de qualidade e nós temos que nos impor concorrentes. Agora vamos em ser de Fernando Lázaro. Quantos Libertadores já participou como auxiliar, analista, então eu creio que ele tem uma experiência até pelos treinadores que ele trabalhou, assim, e vejo ele muito tranquilo e muito preparado pra essa Libertadores, assim. Hoje, até a próxima, Cássio. Agora é só ano que vem, coletivo, porque eu respondi esse ano agora. O Fernando Lázaro tá com dúvidas pra escalar o timão na estreia da Libertadores. Salazar foi lá no CT hoje e ele explica quais são as opções. Bora, Salazar? Bom, além da entrevista coletiva do Cássio, claro que teve treinamento aqui no CT Joaquim Grava, o time viaja nessa quarta-feira pra quinta-feira estrear na Copa Libertadores da América contra o Liverpool lá no Uruguai. E a informação de bastidor que nós temos é que o Fernando Lázaro já tem a sua base de time titular definida, que é essa daqui, ó. Vamos dar uma olhada no campinho? Cássio no gol, Fagner na lateral, Gil e Caetano. Caetano no lugar do Bruno Mendes suspenso e o Fábio Santos compondo a linha defensiva. Lá na frente, a dupla Roger Guedes e Yuri Alberto. Então, como vocês podem perceber, a dúvida está no setor de meio de campo. O que eu soube é que o Fernando Lázaro aproveitou esse período de treinamento sem jogos pra testar todas as formações, seja de escalação e de troca de funções possíveis pra se estreia na Copa Libertadores da América. E, mais uma vez, informação de bastidor é que Renato Augusto e Juliano são os únicos que a gente pode dizer que estão garantidos na equipe titular pra esse jogo de quinta-feira. Aí vem a lista com Rony, Fausto Vera, Maicon, Paulinho, Duqueiroz e Adson. Desse grupo, dois apenas vão começar jogando. Então, eu vou...